O projeto Defesa Antiaérea tem por missão fazer com que aquilo que está preconizado na Estratégia Nacional de Defesa, no que se refere a prover a defesa antiaérea das estruturas estratégicas do país, aconteça. O Exército Brasileiro criou o projeto com a finalidade de modernizar os meios existentes e adquirir novos meios para que o Exército pudesse prover a defesa antiaérea dessas estruturas estratégicas. São refinarias, usinas hidrelétricas, todos aqueles órgãos, aquelas estruturas que são estratégicas para o país. Nós estamos desenvolvendo uma capacidade real de defesa antiaérea do nosso território, das nossas estruturas, das nossas tropas. Nós tratamos, por exemplo, hoje, nós já fabricamos no Brasil um radar de baixa altura, de alcance de 60 quilômetros, que era uma coisa impensável, por exemplo, nos tempos de tenente de artilharia antiaérea. Tudo isso era importado, nós tínhamos que adquirir de outros países a preços muito caros. Hoje, nós já com a empresa nacional, que são nossos parceiros nesse projeto, e já estamos desenvolvendo um radar de vigilância de alcance de 200 quilômetros. Uma outra vertente do projeto de defesa antiaérea é que ele deverá prover a defesa antiaérea das tropas do Exército quando em operações, sejam essas operações de guerra ou operações de não guerra, tal como foi a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, em que os meios foram empregados na defesa desses estádios, na defesa de delegações. Legenda Adriana Zanotto